Na realidade existem dois feminismos, um feminismo que começou muito bem. O feminismo, o primeiro feminismo, que a gente não precisa colocar a palavra ismo, porque geralmente os ismos são sempre meio negativos, são sempre ideologias. Foi um movimento histórico de emancipação da mulher. E uma das grandes forças que emancipou a mulher na história da humanidade foi o cristianismo. Pouca gente se dá conta que no Império Romano, quando Jesus veio ao mundo, no Império Romano como em outros impérios que vieram antes do Império Romano, a mulher ela é propriedade do homem. O pai de família, em latim pater familias, ele tinha propriedade sobre a mulher e os filhos, ele podia matar a mulher. Quando chega o cristianismo, e o cristianismo começou a ser evangelizado, um dos grandes sociólogos estudiosos do cristianismo, Robert Stark, ele notou, ele não é cristão, inclusive assim, ele tem uma grande admiração pelo cristianismo, ele diz, olha, eu não consigo crer, é até uma pena, né? A gente pode até rezar por ele, não consigo crer. Ele disse assim, uma das grandes forças propulsoras do cristianismo foram as mulheres no início. Porque as mulheres viam e com o cristianismo elas eram tratadas como seres humanos. Então era de todo interesse que os maridos se convertessem. Por quê? Porque tinham upgrade, elas eram melhor, mais bem tratadas. Muita gente diz, ah, o cristianismo, o catolicismo usa a mulher como se fosse um objeto. Gente, vamos lembrar, criatura, a igreja católica prega que a criatura mais perfeita que existe é uma mulher. Nossa Senhora. Quantas santas, quantas mulheres foram colocadas como luminar na história da igreja? Portanto, não objeto, não animais. Acontece, porém, que com 1.500 anos de cristianismo, houve um fenômeno chamado renascimento. E o renascimento, na verdade, a gente deveria chamar de remorrimento. Porque foi um ato de morrer de novo. Por quê? Porque o que voltou foi o paganismo. Voltou a escravidão, escravidão dos negros que nós vimos no Brasil acontecer. Voltou uma série de coisas negativas. E uma delas é que as mulheres voltaram a ser consideradas, como eram consideradas pelos pagãos, objeto, objeto descartável. Ou seja, por exemplo, durante a época do cristianismo medieval, o rei era coroado, mas a mulher, a rainha também era coroada, junto com o rei, durante a Idade Média. Veio o renascimento, o remorrimento, você vai ver o renascimento do paganismo. Agora só o rei é coroado, a mulher não é nada. As mulheres vão para o escanteio. Então era evidente que era necessário, mais uma vez, um movimento, emancipar a mulher. E foi o que aconteceu no século XX. Só que, infelizmente, aconteceu. Enquanto forças cristãs lutavam para, mais uma vez, resgatar a mulher, também outras forças materialistas, ateias, usavam isso tudo para colocar na mulher um combustível de revolta. Então nós tivemos todo o movimento do século XX de emancipação da mulher, direitos civis, voto, a capacidade da mulher de decidir sobre a própria vida. Mas teve, de umas décadas para cá, um radicalismo, que é uma segunda onda, uma onda negativa. Aí a gente pode chamar mesmo de feminismo, no sentido negativo, de ismo. Em que as mulheres estão sendo usadas por uma engenharia social para destruir o que é feminino. Isso aqui é o terrível. Um feminismo que é contra o feminino. Então tudo que é traço feminino na mulher tem que desaparecer. De repente a mulher vira uma caricatura de um sonho de macho, entre aspas, num corpo de mulher. Em que a mulher tem que negar tudo aquilo que é próprio dela. A sensibilidade. Por exemplo, uma mulher, ao invés de, agora, colocar o seu feminino de forma equilibrada, não. Então, por exemplo, a mulher com a relação sexual, casual, sem compromisso, ela se machuca muito, porque a mulher é muito sensível. Não, agora nós temos que libertar a mulher para ela ter relações sexuais sem se importar. E isso vai destruindo a mulher interiormente. Não que o homem possa ter relação sexual sem se importar. Mas é que para a mulher isso é muito mais grave, no sentido de que é muito mais lesivo. Isso causa machucados no interior dela. Não, agora nós temos que libertar a mulher com a relação sexual, Obrigado.